Música 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 Como vai-te? Eu vou muito bem. Eu acho que é o telespectador. Eu acho que é o telespectador. Ah, não. Você é subiu. Vamos lá? Vamos lá. Mas estamos de volta. Uma nova toucha. A rubrica. Nós temos convidados. Kendo Wakhle. Nós estamos no domingo. Nós estamos lá. Vamos lá. Nós estamos lá. M. Arrachou, ele é legal. Ele é legal. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Nós estamos nos projectores. Isso é uma primeira edição. Nós vamos receber um grupo mythico. Quem deve nos apresentar no plano nacional e no plano internacional. No plano internacional, efectivamente. Então, Arrachou. Nós recebemos Darajifamili. Darajifamili. Vamos lá. 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 Em todos os quadro. O quadro é legal. Mas são Diário nos passos no próximo. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós somos muito, 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 muito feliz de voltar à l'emissão sobre os projecteiros. Franchamente, é um prazer. É muito compartilhado, Adia. Eu acho que é um prazer, porque eles apresentam os Senegalais. Isso é verdade, eles têm um talento, eles têm um respeito também. Então, o que vamos fazer, eu tenho um elemento...